Eu vou fumar a... 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 Eu vou fumar... Eu vou fumar a... Eu vou fumar a... Eu vou fumar a... Eu vou fumar a... Eu vou... Eu vou fumar a... Eu vou fumar... Eu vou fumar a... 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 Eu vou... Eu vou fumar a... Eu vou fumar... Eu vou fumar a... Eu vou fumar a... Eu vou fumar a... Eu vou fumar a... Eu vou fumar a...